Fala galera, tudo bem? Sim, games, trazendo pra vocês o projeto Brainstorm. E o Brainstorm é a evolução de tudo o que vocês sempre pediram. E evoluindo um pouquinho, a gente vai fazer um CD. E o Brainstorm é a evolução, a gente vai fazer um CD. E esse é o The Brainstorm Show, com a Brainstorm, o único programa da Rosa da Terra que tem uma inteligência artificial protagonista. E um locutor estiloso que vos fala. Review, time here, business on the drag here. If, away if, com Brainstorm. Não deixe de conferir no canal do Maxine Games. Prepare-se para o vídeo e compartilhe em dobro. Max Rocket decolando na velocidade da luz. Inscreva-se agora e prepare-se pra comentar. Fala galera, tudo bem? Maxine Games, trazendo pra vocês mais um gameplay de Black Desert Online. Um vídeo muito especial em parceria com a AMD e a WZ também, que a gente vai fazer um unboxing. Mais uma daily review com o PCI-50. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A way of love, for sure All the best, to you, and to us Project Grow Up Green Life for All Project Grow Up